Bom, boa tarde. A gente vai dar início, então, à primeira mesa, no segundo dia do sétimo encontro do GT de Estética da Ampov. E, nessa mesa, o professor Pedro Caldas, da Unirio, vai apresentar um texto intitulado A Mosca e a Panela, As Formas da Morte, em A Montanha Mágica, de Thomas Mann. E esse texto vai ser depois comentado pelo Pedro Seclíndia, da UF, e pelo Luciano Gatti, da Unifeste. Então, eu passo a palavra ao Pedro Caldas, lembrando que o apresentador do texto tem mais ou menos 20 minutos para falar e cada debatedor tem 15 minutos para apresentar as suas considerações. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao Patrick pelo convite. É uma oportunidade muito boa para eu poder apresentar alguns resultados da minha pesquisa que ainda tem andamento. não a concluir ainda. Então, há alguns fios soltos no texto, mas eu acho que isso é bom, porque permite justamente que eu os desenvolva e, assim, continuar aprofundando a minha pesquisa. Então, acho que é realmente uma oportunidade excelente para desenvolver aqui nos argumentos. Bom, essa pesquisa que eu fiz de referência é sobre o romance A Montanha Mágica, do Thomas Mann, publicado em 1924. E minha principal preocupação, quando eu elaborei a pesquisa, o tema da pesquisa, e, portanto, de forma de leitura do romance, é entender a representação da morte, as cenas de morte, os discursos sobre a morte, em um romance de formação, no caso A Montanha Mágica. Claro que tem uma discussão enorme entre os especialistas, se a Montanha Mágica é ou não. Com a informação, não vou entrar nesse mérito, vários consideram, o próprio Thomas Mann o considerava sim, então, não vou discutir isso. Então, o meu objeto de pesquisa é esse. E, nesse último ano de pesquisa, relendo o romance, eu encontrei, deparei, ou prestei mais atenção numa passagem que foi importante para eu mudar um pouco o rumo pelo qual a pesquisa estava se encaminhando. É uma passagem em que o Hans Castor, que é o protagonista do romance, um jovem, ainda menino, vê um quadro do avô. O avô dele, o Hans Castor, que cuida dele depois da morte precoce dos pais, com 7, 8 anos, o Hans Castor já era órfão de pai e mãe. Então, ele passa aos cuidados do avô por algum tempo, depois o avô também morre, depois ele vai se cuidando por um tio avô e tal. E, essa imagem do quadro é muito importante, eu gostaria de mostrar para vocês, esse trecho que diz o seguinte, o pequeno Hans Castor olhava, ou frequentemente olhava o quadro, não como um perito de arte, é claro, mas com certa compreensão geral e até com muita perspicácia. Embora não tivesse visto o avô em pessoa tal como representava a tela, senão uma única vez, e mesmo assim durante um curto instante, não deixava de considerar a aparência do retrato como a verdadeira e genuína. e de ver no avô de todos os dias apenas a forma interina um substituto imperfeitamente adaptado ao seu papel. Bom, um detalhe que eu deveria dizer que não está aqui no trecho citado é que esse retrato do avô é em tamanho natural e que esse avô está retratado com traje de gala de vereador da cidade onde ele morava, no caso Hamburgo, no norte da Alemanha. Isso é bastante importante, na meu ver, porque a primeira coisa que acho que vale a pena destacar é justamente o fato dessa percepção já desse menino, Hans Castor, num quadro. E esse quadro acho que tem uma ambivalência, uma ambivalência inerente à percepção da própria arte ao longo de todo o romance. Primeiro que o quadro dá forma ao disperso, ele supera o cotidiano. A imagem do avô que o Hans Castor vai reter na memória por toda a vida é a imagem desse quadro, não o avô do cotidiano. Está na passagem bastante clara, é um substituto imperfeito perante a imagem. Então, isso é o que o Thomas Mann, no ensaio de 1915, poderia, para a chama de forma da moral, ou seja, a forma supera o cotidiano. Ela não reproduz o cotidiano, ele a supera. E nesse sentido, permite uma posição perante um mundo amorfo. Permite esse posicionamento, permite esse enfrentamento. Pode mais do que esse mundo. Numa roupa brilhosa, essa forma é atraente, brilhosa, é um uniforme, um uniforme de gala. Mas também, eu acho que ele também pode ser, está presente nessa passagem, um outro risco. O fato de ela ser em tamanho natural. Ou seja, se por um lado, ela pode ser forma da moral, ou seja, ela superar o cotidiano, ela também pode dar a ilusão de que aquilo é a realidade, por ser justamente em tamanho natural. Então, fica uma ideia de que, a forma do moral seria veículo da moral, como se as coisas só pudessem ser daquele jeito. Então, a imagem que o Hans Castro guarda do avô é não só de alguém que está com um uniforme brilhoso, mas alguém que também apresenta um outro sentido do uniforme, qual é da rigidez. Ou seja, só pode ser assim. Então, é uma reprodução da realidade naturalística. Então, já tem essa ambivalência. E o que acontece, qual é o risco de estar presente nesse quadro? É que essa imagem do avô gera uma concepção de ilusão histórica onde passado e presente se confundem muito. Isso, no caso da montanha mágica, é especialmente grave, porque, é especialmente importante, melhor dizendo, porque é um romance que assume o fato de estar escrevendo, como diz Tomás Malol, que é a primeira página em um tempo que mal acabou de começar. Então, essa ruptura entre presente e passado é, dentro do próprio romance, o romance dá sinais disso muito claros. Agora, há um risco também em determinadas representações artísticas de que essa ruptura seja encoberta. E o fato do avô estar em traje de gala festivo, ou seja, aquele que você usa uma vez por ano, sei lá, dá um caráter cíclico, permanente e mutável para a obra de arte. E assim, encobre a própria finitude. Então, a questão da finitude está presente aí de maneira clara, de um lado ela sendo encoberta. E que outras maneiras essa finitude vai aparecer ao longo do romance. No romance que fala de doença, você passa no sanatório para tuberculosos, é óbvio que oportunidades não faltam, há várias. Mas eu escolhi, tem que fazer um recorte, não tem jeito, romance tem mil páginas, e você passa quase todo ele no sanatório para tuberculosos, onde várias pessoas morrem. Eu escolhi falar de três sentidos dessa finitude, ou seja, de morte. O primeiro falaria do que eu chamo de rigor mortis, a rigidez cadavérica. Morte aparece na sua rigidez do cadáver, onde há uma separação clara entre vida e morte, onde há a experiência da ausência de uma presença. O segundo sentido é o sentido da bela morte, que é o oposto do rigor mortis da rigidez cadavérica, ou seja, a vida se torna plena no exato instante da morte. E aí o terceiro sentido, diferente dos dois anteriores, que eu chamaria de no reino das sombras. aí uma alusão ao décimo primeiro canto da odisséria. Bom, então, eu vou propor aqui esses três sentidos, tendo, sobretudo, sempre, mas esquecendo da minha questão principal, que é a minha história de leitura, de entender o Armutermas como romance e formação, e nas palavras do próprio Thomas Mann, o romance e formação é o aprendizado da vida através da experiência da morte. Ok? E como é que se dá essa experiência da morte? Pelos sentidos. Thomas Mann, em um determinado momento, acho que nos seus diários, enquanto ele ainda está escrevendo A Montanha Mágica, ele diz claramente que A Montanha Mágica é a obra mais sensorial que ele já escreveu. Ou seja, então, a questão da experiência da morte, qual vai ser a sensorialidade dessa experiência da morte? E aí, o fato de Hans Kastor toda hora ser colocado nesse lugar de alguém que está tendo alguma experiência estética é importante. E, afinal de contas, quem é Hans Kastor? Na passagem que eu li agora, ele é um menino, e mais do que um menino, depois, ele é um órfão, ou seja, alguém que não tem a geração anterior como referência imediata, alguém sem raízes, apesar das suas origens de classe evidentes, que é o burguês de Hamburgo, e é alguém descrito pelo próprio autor do romance como uma folha em branco. Na medida que eu crio um personagem que é uma folha em branco, é um órfão, alguém que não tem raízes imediatas cláteis para si mesmo, e é descrito pelo próprio autor também como alguém medíocre, sem grandes ambições, ele cria essa possibilidade de identificação do leitor com ele. Não de uma identificação possível, mas de várias. Então, é como se o leitor se visse na obrigação de construir o seu próprio Hans Castor, porque ele é uma folha em branco. E é essa folha em branco que vai ter contato com a morte através dos sentidos. E assim, talvez, aprender alguma coisa. Bom, então, vamos para a primeira parte, que é para falar do rigor mortis. Por favor, passe ali para o próximo slide. Bom, essa é uma outra passagem do romance que narra a morte do avô. O avô morre, ele ainda é bastante jovem, e é uma passagem muito importante, porque um pouco antes desse trecho que eu vou ler para vocês, o narrador do romance diz, era a terceira vez em um curto lapso de tempo, terceira vez, porque primeiro morreu a mãe, depois o pai, depois o avô, que a morte agia sobre os sentidos de Hans Castor. Eu não acho que isso seja irrelevante para o romance. Então, o importante aí, no caso dessa passagem, é primeiro mostrar que Hans Castor testemunha indiretamente a morte do avô, ele não está presente, ele é um menino, as pessoas envolvem um pouco com a agonia final, ele é simplesmente noticiado até o momento que o avô morreu. Ele está presente no velório do avô, que tinha o mesmo nome que ele, Hans, só que era Hans Lorenz, caso histórico. E como é que o romance está descrito o velório? De um lado, a beleza da liturgia, flores, uma reprodução de uma estátua de Cristo de Torvaldsen, toda uma parte religiosa, então, isso é belo, correto? De outro, alguma coisa não tão bela, que o Thomas Mann escreve como até indiferente, que é como que está ali no trecho. Eu vou ler agora para vocês. Quem jazia ali, ou melhor, aquilo que ali se achava estendido, não era, portanto, o verdadeiro avô. Não passava de um volto, porque Hans Castor o sabia muito bem, não gostava de cera, mas de sua própria matéria. E, precisamente, nisso residia o indecente e a ausência de tristeza. aquilo era tão pouco triste como são as coisas que dizem respeito ao corpo e só ele. O pequeno, no nosso caso, tornou contemplado, ou seja, novamente, uma forma de percepção, essa matéria lisa, cor de cera, de uma consistência casiosa, que foi até grande saber o que significa, aquela aparência do queijo, uma coisa de páreo, de buracos, de que estava feita aquela figura morta de tamanho natural, novamente, de tamanho natural, com o rosto e as mãos do ex-avô. Uma mosca acabava de pousar na testa imóvel e começava a mexer a propósito. Vocês sabem, naquelas pernas que a mosca fica chorigando. Bom, o que me parece ali, claro, nessa passagem, só para dar a anunciar para essa boa ideia, era a ausência de uma presença do que era o ex-avô, numa materialidade sem nenhum significado. O significado estava fora do corpo dele, estava na liturgia. Então, tem uma separação, entre a morte e o rigor na respeito do cadáver do avô, que naquele momento só atreve o interesse. a mosca. Então, esse é o primeiro sentido. No segundo sentido, tem o da Bela Morte. E aí, possivelmente, começa a ver aqui nada do romance e possivelmente, talvez, no seu sentido educativo. O que eu quero crer é que é com essa experiência sensorial da morte que Rascastor vai para a Bela Morte. É claro que muito tempo já se passou, pelo menos nos 15 anos. Quando ele chega no sanatório, ele tem 23 anos, então é só fazer as contas. E ele chega para visitar o primo dele, Jorgen Simpson, que está se tratando de tuberculose, já está em Berghof há cinco meses, está muito entediado, não tem o que fazer lá. É um jovem militar, está louco para terminar a sua formação de militar, fazer as manobras e tudo mais, quer seguir a sua vida. Ou seja, é um jovem normal, típico jovem de personagem do século de romances do século de nove, ou seja, ele tem as ambições dele, ao contrário do Rascastor, que não a gente tem. E, quando o Jorgen recebe Rascastor, o Pim Berghof, e descobre que Rascastor pretende fazer uma visita de três semanas, ele fica chocado, ele fala, não se fica aqui três semanas, a menor unidade de tempo aqui é um mês. Um mês é o mínimo. O Rascastor fala, como assim, três semanas, mas o que é que faz o árabe? O Timison interrompe e fala, aqui, todas as nossas concepções mudam. Portanto, a questão é, será que também vai mudar a concepção sobre a morte, ou a experiência da morte, se todas as concepções mudam? Então, essa é a questão. Vejam bem, o Timison, que é um personagem muito discreto no romance, se eu pegar pela literatura comentária, as edições críticas, o pessoal vai falar, claro, do Rascastor, nafta, setembrine, a Cláudia Chochó, que é a grande paixão das castas, mas do Iorri em poucas palavras. Mas eu acho que essa passagem é central. E o interessante é que, quando o Iorri chega lá, Iorri começa a apresentá-lo a todo mundo que está no sanatório, e ele conhece o Dodovigo Setembrine, que é um personagem mais marcante, é um maçom italiano, uma caricatura de luminista, por assim dizer, fala ali no início do século XX de Procresso, como se tivesse as vésperas da Revolução Francesa. Mas o Setembrine, apesar de ser uma figura caricata, ele também dá uma outra chave de interpretação para o romance. Quando ele descobre que o Hans Castor não está lá porque está doente, mas está para visitar o crime, ele diz, vejam só, então não é dos nossos, goza a boa saúde, está aqui apenas de passagem como Ulisses no reino das sombras. Que a audácia descer a testas de profundezas onde os mortos levam a existência irreal, desprovida de sentido. Essa outra chave que me parece fundamental, porque se o Iorri não havia dito, olha, aqui todas as nossas concepções mudam, na sequência, o Setembrine diz, olha, aqui nem a morte é igual. E faz alusão ao Campo 11 até o Liceio, como eu já lhes disse. Então, partindo disso, Iorri é uma figura decisiva, o primo, com toda a sua descrição, com o seu decoro militar, porque não me parece a toa o fato de Thomas Mann ter colocado o militar no romance. Primeiro que o homem é uniformizado por excelência. Já havíamos falado da questão do uniforme, dentro do avô. E, segundo, o uniforme do militar, não só do avô, do quadro virador, tem essa ambivalência dentro do próprio Thomas Mann, que se a gente vê nos ensaios, sobretudo nos ensaios, sobretudo, escritos durante a Primeira Guerra Mundial. Porque, segundo Thomas Mann, a vida do artista é igual à vida do soldado. Ou seja, o gosto pelo risco e, sobretudo, o desprezo tem o principal valor do burguês, a segurança. Segundo Thomas Mann, isso, bom dia, os dois. Então, ele parece totalmente à toa que ele tenha posto um jovem militar ali no romance. E é justamente esse desprezo pela segurança, pela preservação de si, que gera a morte de Orrin em determinado romance. No determinado momento, o romance, o mágico final. Por quê? O Orrin sai do sanatório, ainda não curado. Ele pede para o diretor do sanatório, o doutor Behrens, disse assim, olha, não aguento mais que ele vá embora, eu vi as abertas. Você sabe que se você voltar para a planície, você não está curado, você pode voltar e quando você voltar pode ser definitivo, você vai morrer. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele simplesmente não suporta o tédio perto de Orrin, que é fazer o trabalho dele. Não acontece outra coisa, realmente ele volta, dentro de pouco tempo o estado de saúde dele se agrava e ele morre. E a passagem da morte dele, que eu acho uma das mais belas do romance, é a seguinte, por gentileza, essa passagem, essa passagem, que eu já cortei, eu já ensino um pouco grande, começa já com a agonia do Orrin, que já está na cama, que já está nos momentos finais. Então, vou ler para vocês. Como ele era muito incômodo barbear-se, não o fazia via oito ou dez dias. Tinha a garba muito forte, e o seu rosto, amarelo como cera, com os olhos médicos, estava agora emoldurado por uma barba negra espessa de guerreiro, como aquelas que os soldados deixam crescer nas campanhas e que, segundo a opinião de todos, o tornava mais belo e viril. Sim, Orrin transformara-se subitamente de um jovem não imaturo, devido a essa barba e não só devido a ela. Como relógio, cujo mecanismo está estragado, a vida precipitava-se de para a frente. A galope, só desce um pouquinho, percorria as idades que não lhe foram adotadas alcançadas no tempo real. E no decurso das últimas 24 horas, Orrin converteu-se num velho. Mudo o espaço para a gente, direto. Obrigado. Às sete horas, morreu. Alfreda Schildenest, que é a enfermeira do sanatório, encontrava-se no corredor. Só a mãe e o primo estavam presentes. Orrin resvalara o travesseiro e ordenava brevemente que o rei reguesse. Enquanto a senhora Simpson, a mãe de Orrin, enlaçando com os braços os ombros do filho se conformava a esta ordem, ele disse com certa pressa que devia redigir e despachar imediatamente o requerimento solicitando a prorrogação de sua licença. Enquanto dizia isso, se realizou o breve e o trespasse, observado com o recolhimento do Hans Castor, a luz do pequeno candeeiro na mesa de cabeceira velado de vermelho. Reverou os olhos, a inconsciente tensão do rosto desapareceu, sumiu-se a olhos vistos a turgidez penosa dos lábios e o rosto mudo do nosso orrin reencontrou a beleza de uma juventude viril. Acabara. Próximo dia. Como o Louise Timson tirasse a cabeça soluzando, foi Hans Castor o pequeno, com a ponta do anular, cerrou as pálveras daquele que já não tinha nem respiração e nem movimentos e foi ele que lhe juntou suavemente as mãos sobre a colcha. Depois, ergueu-se também e chorou. Deixou correr sobre as faces as lágrimas que tanto haviam ardido no rosto oficial da Maria Inglesa, que é um personagem de romance, que esse líquido claro que corre neste mundo a toda hora e em toda parte com tanta abundância e amargura que os poetas deram vale terreno o nome poético que lembra esse produto alcalino e salgado de glândulas que o abalo dos nervos causava para uma dor penetrante arranca o nosso corpo e que, como Hans Castor sabia, continha igualmente um pouco de mucina e albumina. para além da ironia evidente, a passagem que até um determinado momento, até o seu final, era bastante tocante, soneno, respeitoso e orre, depois, quando Thomas Mann faz uma descrição química da lágrima, lembrando alguns procedimentos que já tinha feito no Spudembrook, por exemplo, gostaria de destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, na agonia dele, ele se torna o que é. o jovem viril, bonito e percorre anos da sua vida naqueles momentos finais, correto? Tudo o contrário do avô. A barra se torna espessa, negra, militar, ele se torna militar ali na agonia dele. E o corpo é tudo menos um invólucro. O corpo está com pleno de significado, ao contrário do avô no velório. Era só um invólucro mesmo. É o significante da morte, como eu gostaria de dizer. O ambiente é muito mais discreto também. Não tem flores ritos. Não tem uma luz discreta. Só tem a mãe e ele. Olha ele, Hans Castor, o primo com cadáver. Não tem aquela solenidade que cerca a morte do avô. E com uma diferença fundamental. Hans Castor presencia a morte do primo e chora. Ele não chora no entanto do avô. No velório do avô. Eu já tenho a primeira reação à indiferença. Parece um detalhe, mas acho que é uma coisa para se pensar. Nem saberia aprofundar bastante isso, mas acho que é uma diferença significativa. E por isso que eu peguei emprestado um termo que encontrei no texto do Jean-Pierre Fernand, que foi indicado por um professor da PUC, Marco Juvenel, da PUC da Casa Rui. E se chamava de Bela Morte. porque ele ultrapassa a morte ao acolhê-la. Ele e o reino de Simpsen. É todo o oposto da morte do avô. E por fim, no Reino das Sombras, que seria a terceira parte dessa definição da morte. Rascarstall permanece no sanatório depois da morte de Orem, a despesa de ter do lado para visitá-lo. E mais no final do romance, ele resolve frequentar uma sessão espírita. Espírita, ou, o próprio Tomasão preferia chamar de opultismo ou de telecinésico, porque no caso a sessão de os objetos se moviam sem uma força física aparente, se moviam por conta própria. E nessa sessão espírita, que é, digamos assim, uma médium, uma paciente dinamarquesa chamada Elie Brandt, quando ele vai à sessão espírita, o setembro ele diz não, não vai, você chama o ateísmo, você está maluco, morre no ministro, ele vai dizer isso. E o Hans Castro não fala uma coisa, ele fala assim, olha, o senhor, eu vou a sessão, mas acho que o senhor está separando muito facilmente a ilusão de realidade. Entrando um pouco até o quadro inicial do avô, que a gente viu. E o fato é que começa a sessão espírita, eles evocam um espírito lá de um poeta antigo, ele aparece e depois já a sessão está funcionando, o Hans Castro pede para que a médium entre em contato com o primo, já morto há algum tempo. E eles conseguem, todos os outros participantes concordam, eles conseguem e o Yohi aparece. E nessa passagem, eu até conversado com o Pedro um pouco antes que a sessão começasse, me pareceu uma paródia, de um livro pelo qual não tem mais que você fez como paródia, do canto 11, do sério, justamente porque Johann Simpson é um militar e o Ulisses Contra-Nem das Sombras e Agamemnon entre outros. Então, eu me corrijo esse perfil, não vai deixar de ir. Enfim, contra militares também e é uma evocação. Também deixa de ser um canto. Tem esse ponto que me parece importante em presente e não esquecendo que o setembro disse, você está no reino das sombras, você está no Hades, por assim dizer. E o que ele vê? Uma sombra, a imagem do espírito que aparece. Essa imagem que lembra realmente a apresentação da imagem de quem Ulisses encontra no canto um azul de sério. Correto? Então, tem esse detalhe, acho que o Osman aí chama Homero e, primeira coisa, vou querer ler a passagem, a última, antes de fazer alguns comentários. Isso. Obrigado. Eu não lembro. Quem aparece para o Hans Castor? O primior rio não estava paisana. Um sábio, cujo punho segurava com ambas as mãos, parecia encostado na coxa da perna cruzada. Na cintura, podia se distribuir um coudre. Mas aquilo que trazia não era um verdadeiro uniforme. Nada havia nele de brilhante nem de colorido. Era uma espécie de túnica de gola virada e com bolsas laterais. E o que significava aquela coberta da cabeça? Tinha-se impressão de que o Riem se cobriu com uma marmita de soldado, com uma panela de cozinha que fixava sobre o queixo por meio do joguilar. Mas, coisa estranha, aquilo de prestar vários antigos de lanche e essa marcialidade acertava ali. Bem, ou seja, tal como o avô lá do primeiro pago é um tamanho natural, ele está uniformizado da mesma forma, ou seja, ele não estava paisando, o avô estava crescendo como militar, correto? só que com uma panela na cabeça. E foi uma coisa que o Marco Juaneu percebeu, parece que a mosca que pousa na testa do avô, dando o toque irônico para a cena, agora é surgido por uma panela que o Tomás Jum coloca na cabeça do honrado e o homem. Apontando aí para o limite dessa forma que, de repente, que se quer natural, vai sempre ter algum detalhe que vai denunciar essa naturalidade. E o que é a reação do Zancar estava quando ele vê isso? Ele chora copiosamente. Ele não suporta a imagem do primo embora o chão. Ele chora copiosamente como os heróis homélicos. Ele chora o seu enteiro. De modo que a diferença que eu vejo entre essa aparição do primo em tamanho natural, uniformizado, com relação àquela primeira imagem do avô, do quadro, é que aquela organizava a memória, organizou a memória do menino. Nesse caso, após se lembrar do avô, abatia a imagem do quadro. Essa imagem não organiza, a imagem se estabiliza tanto que ele está em prantos. Então, aí, essa forma da morte tem justamente a governo romance dessa função estabilizadora. Então, há um quadrilátero dessas formas. Elas se comentam entre si. Tanto o corpo morto de Ordem, comentando o corpo morto de Ordem, uma é uma bela morte, outro é o cadáver já rígido. e a imagem posterior, póstuma, de Ordem, comenta a imagem póstuma do avô do quadro. Só que também com diferenças. Só que, essa função desestabilizadora me parece extremamente importante, porém. Por quê? Eu resolvi prestar atenção a essa cena da aparição espírita, a qual nunca tinha dado muita importância, o iluminista idiota. isso lá, a sessão espírita, coisa chata, porque era os debates do Náfrica com o setembrinho, muito mais interessantes e tal. Mas, lembro de um livro sobre o cinema de Weimar, do Antônio Caes, que é importante historiador de cinema, da história de cinema alemão. Ele chama a atenção Nosferatu do Murnau, de 1922, dois anos antes da publicação da Montanha Mágica. Ele mostra como isso é uma forma muito especial de retratar a morte, ou seja, um desses limites da triva e da morte por muito tempo. Nada melhor do que a figura do vampiro, do vampiro que é muito representado por sombras, a sombra de novo, do que isso. Ele me lembrou, me fez reler o romance para eu voltar a essa passagem, esse livro do Caes, quando ele comenta o Nosferatu do Murnau. E o que o Prusão pode enxergar disso? O que isso tem a ver com o romance de formação? Apesar do próprio Thomas Mann ter várias definições de romance de formação insistir peculiarmente na sua história de paróide, me parece que tem uma ideia do Thomas Mann que é central, que é plasticidade, que ele diz que está na formação, que faz parte do conceito de Bíblia. Então, o fato dessas formas se comentarem, essas cenas se comentarem, formando uma coisa um pouco mais coesa, dá plasticidade a essas formas da morte. E como plasticidade é a principal característica da Bíblia, da formação, da cultura do Thomas Mann, quero crer que esse aprendizado pelos sentidos da morte é realizador de plasticidade. pregando pela atenção. Aplausos Bom, vou passar aqui uma palavra ao Pedro do seguinte, ou o meu melhor, o primeiro convidante, espero, passar a palavra para o Luciano do Gato de Dona e Fége. Boa tarde, eu agradeço também o convite para participar aqui do encontro do GD de Estética e especialmente para comentar o texto do Pedro. Não vou retomar o texto, a estrutura dele, porque o Pedro já fez. O que eu vou fazer um pouco aqui vai ser discutir alguns dos elementos da ideia mais geral do romance de formação, principalmente a partir daquele que é o grande modelo do romance de formação, que são os anos de aprendizado do Wilhelm e do GD, para, então, discutir como essa relação entre formação, morte e especialmente a ironia do romance humana aparece na discussão que o Guido propôs. Para não me perder, eu vou ler, mas é um texto curto. Se pensarmos o romance de formação como uma forma orgânica, uma forma internamente articulada, em que os diversos episódios se conectam na composição de um todo, notamos que cada episódio não possui um sentido ou uma necessidade dele mesmo, são elementos casuais que adquirem sentido ao compor uma unidade maior, representada aqui pela trajetória formativa de um herói. De modo conciso, isso pode ser notado na relação entre as três experiências da morte retomadas aqui pelo texto do Pedro. Cada uma delas adquire sentido como um momento no interior de uma trajetória. O grande modelo do romance de formação, os anos de aprendizagem de Wilhelm mais, do Gert, é internamente construído a partir dessa trajetória. Então, temos vários elementos heterogêneos como o âmbito da família e dos negócios burgueses, a nobreza estocrática, o mundo do teatro, incluindo aí as referências atagônicas dadas pelo teatro clássico francês e por Shakespeare no contexto de uma construção do teatro nacional alemão, até, por fim, a apresentação do grupo mais progressista da sociedade alemã representada no romance por aquilo que se chama a sociedade da torre. Tudo isso adquire unidade do ponto de vista da formação de um indivíduo inscrito nessas relações de Fosse da sua época. A relação entre indivíduo e mundo é dada por um desacerto inicial que se distorga na busca pelo indivíduo problemático de um sentido para sua posição no mundo. Do mesmo modo que essa cisão também, a promessa de uma reconciliação é produto dessa sociedade purguesa. Nesse sentido, Wilhelm Meister não é exemplo só do romance de formação, mas também da formação bem-sucedida, ou seja, aquela que a reconciliação entre indivíduo e mundo é possível, como evidencia a felicidade conquistada pelo protagonista ao final do romance quando ele se aproxima dessa sociedade da torre. Lukács, na teoria do romance, diz que o conteúdo da maturidade almejada pelo herói desse gênero seria, aqui, eu cito ele, um ideal da humanidade livre que concebe e afirma todas as estruturas da vida social conforme as necessárias da comunidade humana. Dois elementos são necessários a essa reconciliação. Primeiro, a disposição do herói a uma vida ativa, ou seja, a convicção de que o alcance desse ideal de uma humanidade livre que implica a intervenção no mundo. E, segundo, a configuração de um mundo receptivo ao sentido produzido pelo indivíduo que atua sobre esse mundo. No romance do Peart, o sucesso da formação é garantido pela caracterização do herói como um indivíduo ativo e pela identificação por Peart desse extrato social avançado da sociedade da torre formado a partir de conexões entre a burguesia e a nobreza da sociedade alemã do século XVIII. Segundo alguns comentaristas do romance, seria uma repercussão positiva em solo alemão e sem ruptura violenta da ordem do processo histórico que na França teria levado à revolução. Seja como for, o romance de formação surge do mundo burguês que produz essa cisão entre indivíduo e sociedade como uma dialética interna que deveria ou deveria se resolver na passagem para a vida adulta como uma integração do indivíduo à sociedade. Se um indivíduo no sentido mais forte do termo sobrevive ao período de formação ou seja, se ele se realiza mediante essa integração à sociedade isso é algo que remete à configuração dos antagonismos próprios a essa sociedade. O sentido da formação contudo exige uma imagem de um futuro ainda em aberto em que o destino do indivíduo será decidido. É aquilo que o Hobsbaw na Era das Revoluções caracteriza como um momento em que a carreira se encontra aberta ao talento. Na história do romance de formação do século XIX principalmente em romances franceses como Vermelho e O Negro Estendal ou Educação Sentimental ou Flaubert essa reconciliação de um indivíduo e processo histórico cederia lugar ao acirramento da cisão que se configuraria no que se chama de romance e da desilusão A caracterização do protagonista como um indivíduo complexo e problemático e do mundo como algo instável como um processo em curso contudo permanece ainda que possa redundar em certos romances na adaptação à sociedade O Hegel nos cursos de Estética no final da discussão sobre a arte romântica tem uma posição um pouco mais cética em relação ao sucesso dessa integração tem um trecho da Estética que ele diz o seguinte Essas lutas no mundo moderno não são outra coisa senão os anos de aprendizagem a educação dos indivíduos na realidade constituída e com isso adquirem o seu verdadeiro sentido pois o fim desses anos de aprendizagem consiste em que o indivíduo apara as arestas integra-se com seus desejos e opiniões nas relações vigentes e na racionalidade das mesmas ingressa no encadeamento do mundo e conquista nele uma posição adequada por mais que um ou outro se tenha debatido com o mundo tenha sido arrastado para lá e para cá ao fim e ao cabo ele quase sempre conquista a sua moça e algum emprego casa-se e torna-se um filisteu tão completo como todos os outros a esposa toma conta da economia doméstica os filhos não se fazem esperar a mulher outrora venerada que for um anjo a única da face da terra comporta-se mais ou menos como todas as outras o exercício do cargo da trabalho e aborrecimentos o casamento torna-se uma cruz doméstica e assim logo se instala o extenso coro das lamentações são regras escrevendo o romance da formação do indivíduo português então com esse esquema eu volto aqui à montanha-marge logo no início em um texto que se chama Propósito na qual o narrador se dirige ao leitor é possível notar as modificações introduzidas por Thomas nesse esquema do romance de formação eu cito o início desse propósito em que o narrador diz queremos narrar a vida de Hans Castor não por ele a quem o leitor em breve conhecerá como um jovem singelo ainda que simpático mas por amor a esta narrativa que nos parece em alto grau digna de ser contada a favor de Hans Castor convém entretanto mencionar que esta é a sua história e que há histórias que não acontecem a qualquer um fim da citação poderemos dizer que Mann transforma aqui a relação entre o herói e a ação ao dizer não por ele mas por amor a esta narrativa ele rouba do protagonista o papel de herói esvaziando sua complexidade Hans Castor é um jovem singelo desinteressante potencialmente enfermo uma página em branco ele não tem a seu favor nem a disposição para a vida ativa nem a interioridade problemática dos grandes protagonistas as quais eram motores daquele confronto específico entre indivíduo e mundo chamado de formação sua história será contada a despeito dele apesar de ainda ser por meio dele é como se ele fosse apenas uma testemunha da história que interessa ao narrador ou um formante involuntário do narrador como a gente vê aqui também se trata de uma história dos dilemas do artista seja na juventude seja na idade madura como Mann apresenta em novelas anteriores como Tonio Groguer ou A Morte em Veneza então o mundo retratado no entanto o mundo retratado por sua vez também não é o mesmo dos exemplos do romance francês não é o mesmo do Meister do Grit não parece que se apresenta aqui na montanha mágica uma sociedade aberta a modificações futuras seja dentro da ordem seja por convulsões violentas a sociedade burguesa como tal já constituída e estabilizada é vista de longe no sanatório de um ponto de observação que prepara a distância histórica invocada pelo narrador no início do livro na continuação do trecho acima o narrador continua os fatos aqui referidos passaram-se há muitos anos já então por assim dizer estão por assim dizer recobertos pela pátina do tempo em absoluto não podem ser narrados se não na forma de um passado de um remoto passado então o narrador aqui indica uma ruptura entre duas épocas hoje o corte é dado pela primeira guerra a mesma guerra na qual o castro ao final do romance desaparece como um soldado por meio de um personagem receptivo como ouvinte temos acesso às discussões provocadas por um processo histórico que parece ter chegado ao fim então a sociedade burguesa é assim narrada à luz de uma catástrofe mas não uma catástrofe tal como pressentida e temida por exemplo pelos personagens que compõem as classes dominantes de um romance como Vermelho Negro estendal em que era o temor de uma nova revolução que prometia o fim de uma ordem social e a emergência de uma nova embora a mesma primeira guerra também tivesse se conectado a um período revolucionário mas talvez não ao olhar às vezes irônico ou às vezes comovido do narrador diante do campo de batalha no qual o seu protagonista desaparece o que se tem aqui em suma se comparado ao romance do século anterior é uma radical modificação do horizonte histórico então o que eu pretendo formular aqui como uma questão é se essa transformação pode ser observada também na relação da provável morte do Castro ao final do romance com essas diversas representações da morte discutidas aqui pelo texto do Pedro em outras palavras se as três representações da morte apesar das diferenças realçadas poderiam também ser reunidas em função do seu pertencimento a esse mundo que teria chegado ao fim enquanto que o destino do Castro por sua vez a sua morte o seu desaparecimento na guerra já se encontraria para além desse antigo mundo narrado sendo assim a ruptura histórica entre o presente passado evocada pelo narrador na medida em que ao ponto de vista da narração apontaria também para uma ruptura com o gênero do romance de formação o qual de resto já se encontra submetido à ironia do narrador como bem aponta o texto então no episódio da morte do avô combata-se o aspecto do morto vestido com trajes festivos com a sua imagem no retrato a morte permite uma aproximação entre essas duas imagens como se ao morrer ele finalmente tivesse se tornado aquela imagem que em vida ele escolhera para ser a imagem definitiva de si mesmo a morte consuma um ideal de eternidade cultivado em vida um ideal que por sua vez se vincula tanto a estabilidade almejada pela ordem social a qual o avô pertence quanto a estabilidade do mundo adulto aos olhos de uma criança como se esse mundo sempre tivesse existido a compreensão de que esse mundo está sujeito a desaparecer pois também está sim com todas as coisas sujeito ao tempo é um dos sinais do fim dessa infância alguma coisa semelhante se passa com a morte do primo a imidência da morte acelera o tempo e confere a bioar por um momento o aspecto que a vida e a doença lhe privaram o de tornar-se um homem então tem um trecho citado pelo Pedro que ele diz sim Joachim transformara-se subitamente de um jovem num homem maduro devido a essa barba e não só devido a ela como um relógio cujo mecanismo está estragado a vida precipitava-se para a frente a galope percorria as idades que não lhe foi dado a alcançar no tempo real e no depurso das últimas 24 horas Joachim converteu-se num velho então na iminência desse momento com a barba acerrada que ele cultiva em dias derradeiros ele finalmente se aproxima do aspecto militar que ele não pôde sustentar durante a vida para então logo a seguir declinado é contudo com o aspecto do militar adulto ainda que devidamente retocado pela ironia do autor como a panela na cabeça mostra ele retornará do mundo dos mortos nessa seção de ocultismo apesar das diversas diferenças apontadas entre a morte do primo e a morte do avô acho que também é interessante notar que ambas poderiam ser aproximadas por consumar uma imagem almejada durante a vida em certo sentido ambos compartilham a pela morte só para usar o termo que o Pedro utilizou e do ponto de vista do narrador essas experiências pertencem ao assim chamado remoto passado anterior a Catástrofe Catástrofe por sua vez também torna-se militar com a irrupção da primeira guerra podemos no entanto perguntar se a morte no campo de batalha permitiria ainda uma conexão entre aquilo que se almeja durante a vida e a imagem que se guarda após o seu fim tal parece ser o caso das imagens definitivas do avô e do primo mas o mesmo valeria para Catástrofe tudo que estou falando aqui são questões que a gente pode discutir e aqui também se abre espaço para uma questão sobre essa ironia do narrador a famosa ironia do Thomas Mann a ironia não é uma novidade da montanha mágica ela aparece também no caso do romance de formação no Vingham mais do Edugate mas ali parece operar sobretudo com a função de realzar os desencontros entre o indivíduo e o meio social dos quais o romance de formação extrai sua força então a ironia é necessária para combater uma certa idealização da realidade e manter a posição ambígua do protagonista no meio social sua oscilação permanente entre adequação e inadequação em A Montanha Mágica por sua vez a ironia sem excluir esse primeiro sentido parece estar conectada a um outro surgida justamente de uma reflexão sobre o fim daquelas condições históricas que teriam possibilitado o romance de formação talvez por isso ela às vezes ceda a paródia como o texto mostra na medida em que não apenas os personagens e situações são ironizadas mas também a forma mesmo do romance de formação por fim valeria questionar também o quanto esse narrador permite que a sua própria posição também se deixe afetar por essa ironia sabe-se que a conhecida ironia de Thomas Mann já recebeu avaliações bastante distintas dos seus conterrâneos eu vou citar duas aqui que são dois casos extremos um caso uma avaliação positiva aquela dada para o Adorno que elogia a ironia de Thomas Mann principalmente nos últimos romances mas que já aparece na Montanha Mágica como uma espécie de violação imanente da forma capaz de lançar luz sobre o caráter fictício e ilusionista próprio ao ato de instauração de um narrador então a ironia atinge em cheio o narrador ele não vê ele não narra de um ponto de vista distanciado ou não tocado por aquilo que ele narra agora uma posição distinta dessa oposta praticamente é aquela é uma colocada pelo Rainer Miller que escreve o seguinte sobre Thomas Mann de maneira geral eu cito é uma ironia que surge numa determinada situação histórica uma situação em que a ironia se torna também um ato de legítima defesa perante um processo histórico que ele Mann sabe que não pode mais influenciar um processo em que o mundo burgues vem abaixo e ele o observa com uma mistura de luto e nostalgia da morte ele vê que o novo o bárbaro é mais forte e vencerá e tudo aquilo com o qual ele está familiarizado tudo que é belo e refinado se quebra essa é uma função bem passiva da ironia e em geral não tem nenhum traço de sarcasma quando se toma consciência de que algo não está em ordem alguma coisa deve ser feita a respeito quando não se consegue resolver isso quando não se consegue lidar com isso então a saída é tornar-se heróico faz-se troça de si mesmo assim como daquilo que é novo e do que é velho nesse sentido a ironia de Thomas Mann seria uma fuga da compreensão das consequências de ordem política é o contrário da ironia trágica de Sócrates que seria um conhecimento sobre o abismo que são a política e a história então ele diferencia duas formas de ironia uma ironia do observador daquele que não é tocado pelo que narra e a ironia daquele que é atingido e ainda assim consegue manter distância em relação àquele que o atingiu provavelmente Mann não está nem no ponto do Adorno nem do Miller talvez a obra dele seja uma movimentação entre esses dois entre esses dois povos acho que aí só um conhecimento uma discussão do romance mesmo pode responder mas como esse é o objeto do Pedro eu deixo a questão para ele para discutir bem gente agradeço ao Patrick por ter me posto nessa mesa de literatura porque foi também um prazer ler o texto do Pedro acho que é um texto que dá algumas indicações desse tipo assim que parece quando o leitor tem a impressão de que aquilo é uma coisa muito evidente por exemplo essa ideia de uma analogia da seção espírita com o mundo das sombras de Homero quando eu li parece uma sacação assim puxa como eu não pensei nisso antes e aí a gente estava até conversando isso como é o resultado de um processo de pesquisa longo que foi levar a essa ideia eu vou falar um pouquinho dessa ideia no final do meu comentário mas eu queria na verdade chamar a atenção como também não vou retomar aqui repetidamente o que está no texto mas sim tentar mostrar um pouco evidenciar um pouco melhor alguns aspectos desse texto que dizem respeito a uma discussão sobre arte quer dizer não só a gente está aqui numa mesa que debate um texto literário e portanto fazendo teoria da arte nesse sentido mas o texto mostra muito bem que no romance do Thomas Mann existe uma espécie de reflexão sobre o papel da arte e ela diz respeito aqui tanto a essa ideia do quadro portanto uma reflexão que está relacionada à pintura e ao estatuto da imagem quanto a esse aspecto paródico e acho que é importante chamar a atenção para esse caráter eu poderia dizer até acho que o Luciano de certa maneira já mostrou isso no comentário dele que a montanha mágica é também um romance paródico em relação ao romance de formação quase uma paródia do romance de formação no certo sentido e dentro desse romance de formação digamos então paródico problemático um recurso que o Thomas Mann usa e que é característico da literatura dele em geral é se apropriar de elementos literários da tradição trazer eles de volta e e isso numa chave acho que para entender um pouco melhor essa ideia do que é a paródia numa chave em que o passado não pode ser retomado mais com o sentido que ele tinha antes então essa ideia da ruptura historicamente marcada pela primeira guerra é importante também na definição desse tipo de procedimento digamos em que o Thomas Mann por exemplo como o Pedro já observou retoma o tema clássico a morte é o tema clássico da literatura que remete a Homera por exemplo aparece no texto remete também a a Hamlet eu vou tentar dar essa indicação aqui o espectro do pai do Hamlet mas o heroísmo e a solenidade que a morte tem no passado quando eles são retomados é como se o Hans Casper tentasse fazer com que a morte tivesse esse heroísmo essa solenidade mas isso não funciona isso entra num outro registro é como desvia por uma certa comicidade então eu acho que um dos aspectos digamos assim de teoria da arte está aí justamente nessa apropriação nesse caráter paródico e eu vou comentar esse outro que é o brevemente também essa ideia da imagem do quadro quando o Pedro justifica o tema no texto dele ele menciona um ensaio do Thomas Mann que é um ensaio bem conhecido ele falou isso aqui no qual o Thomas Mann define como objeto do romance de formação mostrar como a experiência de morte é no final uma experiência de vida então pelo menos da maneira como eu vi o texto do Pedro eu acho que o comentário das passagens tem muito a ver com essa proposta a escolha dessas passagens em que a morte tem um duplo aspecto tanto a morte do avô quanto a morte do primo ressaltam o lado digamos material corpóreo baixo da morte por um lado e por outro lado esse lado esse aspecto ritualizado idealizado ou imagético vou explicar isso melhor então o texto trabalha no fundo com essas três passagens o velório o momento da morte do Jorgen e a seção espírita em que o Jorgen volta como espectro e pelo que eu entendo a estratégia do Pedro foi comparar essas passagens e chamar atenção para os aspectos diversos que a experiência da morte assume a partir dessa comparação o que seria segundo as palavras dele uma chave para compreender a montanha mágica eu acho que essa chave está ligada tanto ao conteúdo do livro no sentido que o Thomas Mann definiu da conversão da experiência da morte numa experiência de vida quanto a forma no sentido dessa combinação do distanciamento irônico a ironia que o Luciano mencionou também com a sensorialidade então o lado sensorial carnal material e esse lado do distanciamento da idealização bem as próprias passagens eu acho que estão muito bem reproduzidas no texto e foram lidas e mais uma vez comentadas aqui pelo Pedro é desnecessário voltar a elas eu queria destacar só essas duas esses dois elementos que estão no título do texto a mosca que posa no cadáver e a panela na cabeça do espectro que funcionam justamente nessa chave de recursos irônicos de distanciamento mas mais do que ironia eles são também sinais cômicos então eles estão desse lado que diz respeito ao aspecto da morte ou da filipude como alguma coisa ridícula alguma coisa que não pode ter um sentido elevado e que se inscrevem nas cenas tanto no cadáver no momento em que ele descreve a cena do corpo do avô quanto no momento em que o espectro aparece acho interessante que esses dois elementos a mosca e a panela eles aparecem contra a vontade do personagem o Hans Castor meio que na hora que aparece que ele vê o pior em que a panela ele acende a luz não quer mais ver aquela imagem e a mosca dá essa sensação de da carne do invólucro que não é mais o avô já sendo consumido então eles são sinais cômicos mas que marcam essa experiência que marcam aquela experiência que poderia ser a experiência solene da morte com o aspecto carnal baixo ou não que não é possível elevar mas de maneiras diferentes o que eu queria comentar aqui então essas maneiras diferentes para mim elas estão ligadas justamente às questões digamos estéticas do que o Pedro ressalta no romance do Thomas Rahn estéticas no sentido de uma reflexão sobre a arte a primeira questão de respeito à pintura aquele quadro que aparece ligado aqui no texto ao velório do avô e que é um quadro de tamanho natural o avô com o seu traje oficial de vereador seu uniforme e o Thomas Mann apresentaria então por meio de uma contraposição entre o quadro e o cadáver uma certa ideia da ambivalência da arte no sentido de que para a criança o Hans Kastner enquanto criança o corpo rígido e cor de cera no qual vem pousar uma mosca não pode ser um verdadeiro avô é um ex-avô é um envolto vazio e é um quadro que mostra o avô genuíno o avô verdadeiro o avô digamos a imagem solene oficial do morto é a imagem verdadeira uma imagem que corresponde também à solenidade do velório à solenidade do ritual essa contraposição me parece que ela é retomada numa espécie de inversão no caso da morte do Jorn porque essa morte a gente viu aqui ela é descrita como esse breve trespace no qual o próprio corpo a própria cena descrita diante do corpo parece solene parece elevada então alguma coisa que antes estava presente no ritual no quadro agora está presente na própria descrição da cena aquela ideia que a barba as peças do Jorn dá um aspecto viril do soldado e com isso como se o Hans Castor visse nele ou experimentasse aquela cena já como uma cena bela em que de alguma maneira esse personagem tímido discreto que é o Jorn se converte num soldado idealizado como soldado o que o Pedro a estratégia que ele adotou foi de associar essa segunda cena com o tema da bela morte usando a expressão do Fernand que diz respeito a uma reflexão sobre a morte gloriosa na hipopéia grega acho importante destacar acho que ele já mencionou isso aqui mas que é uma analogia baseada numa fala de um personagem do romance porque a fala que ele mencionou do Setembrine que comenta como o Hans Castor estaria quando ele sabe que o Hans Castor não está do oriente ele seria como Ulisses no Reino das Sombras alguém que comete a audácia de descer até as profundezas onde os mortos que aqui são os tuberculosos em tratamento levam uma existência irreal e sem sentido então é interessante destacar essa frase porque ela explicita esse lado paródico da literatura do Thomas Mann uma certa consciência da apropriação e da reelaboração de um tema clássico e o Pedro desdobra essa analogia no fundo em duas considerações uma primeira seria justamente essa ideia de que a morte do Iorrim é uma bela morte por ser a morte de um jovem na flor da idade e de um soldado também porque ele morre em função de um ato de coragem então estaria ligado à figura do soldado porque ele abandonou o tratamento para participar do exercício militar mas esse aspecto digamos idealizado da morte essa imagem da morte do Iorrim é descrita pelo Thomas Mann quase como a gente viu a descrição aqui quase um quadro um quadro comovente uma cena poderia ser uma pintura da morte do soldado e é assim que o Hans Castro chora ao seu primo é sempre bom pensar que o Thomas Mann usa muito um recurso assim do discurso indireto livre e de muitas vezes as coisas que ele descreve são também aquilo que o personagem está experimentando então a descrição dessa beleza é a descrição da beleza da maneira como o Hans Castro está vendo aquela cena e no entanto ele insere no final da descrição uma ironia uma ideia um pouco inusitada e que escapa do registro solene sério belo de toda a cena que é aquela breve descrição do que é a lágrima que começa muito poética esse líquido claro que corre neste mundo a toda hora em toda parte com tanta abundância e amargura que os poetas deram ao vale-terreno um nome poético que lembra esse produto alcalino e salgado de glândulas então muda o registro poético para esse registro meio científico puro e que termina fazendo questão de ressaltar em uma personagem como Hans Kastor sabia continha igualmente um pouco de mucina e alumina então começa muito poética a descrição e vai dar no final nessa ideia científica uma análise da lágrima e não sei eu lendo essa descrição eu fico pensando se isso não é o próprio pensamento do Hans Kastor que de alguma maneira ele não consegue chorar sem pensar o que é a lágrima é uma certa insensibilidade em relação ao próprio choro e esse recurso narrativo aqui então se a gente considerar assim atribuiria ao personagem a divagação poética e esse estranho final científico distanciado ele toma distância em relação ao próprio sofrimento dele e por isso em relação a toda a cena então eu considero que essa ironia mostra uma certa artificialidade da cena toda é uma descrição muito bonita de uma cena mas que ao final o autor revela que essa cena é construída é a construção de uma cena elevada solene de morte na qual o aspecto corpóreo carnal baixo da morte é transfigurado ele não está presente ali então nesse sentido me parece que a cena da morte do Iorn é de certa maneira análoga ao quadro do avô do Hans Kastner porque o Iorn nunca chegou a ser esse soldado viril esse guerreiro que ele aparenta ser naquele momento para o Hans Kastner mas ele é visto assim a cena da morte converte ele nisso então essa ironia para mim ela estaria relacionada acho que o Pedro indica isso a segunda a segunda maneira de pensar a analogia da morte do Iorn com a com a Merv repotéia com a ideia que está lá na fala do Sérgio em Brine a interpretação que me parece muito acertada é que essa analogia poderia dizer respeito ao subcapítulo coisas muito problemáticas que descreve a seção espírita na qual o Hans Kastner Kastner vê o espectro do Iorn o Iorn volta mas ele está em vez do uniforme de soldado ele está com uma espécie de túnica e com essa panela na cabeça e aqui eu acho que o discurso atribui ao personagem diretamente o estranhamento pela o Thomas Mann ensegue na descrição a frase mais coisa estranha aquilo lhe emprestava ares antigos de Lance Kennett e essa marcialidade assentava-lhe bem então é claramente a impressão do Hans Kastner que vê a panela na cabeça mas acha que aquilo tem uma cara de soldado e é isso que ele não suporta porque quando o espectro aparece o Iorn é uma paródia de guerreiro ele não é o soldado idealizado na cena ele é um herói fantasiado ele é um homem comum com uma panela na cabeça então só para terminar eu acho que esse registro cômico é ele é próximo daquela interferência da mosca lá na morte do avô mas com um sentido inverso porque a panela na cabeça desconstrói a sonenidade da cena enquanto a mosca reafirma o sentido carnal baixo da morte e a minha indicação que eu tinha prometido do Hans é só uma ideia que eu tive que o Pedro pode não comentar mas que esse fantasma que aparece com a panela na cabeça me lembrou o fantasma do Hans ou do pai do Hans ou mais exatamente é é uma história que contam sobre essa peça de que haveria um o Hans é uma primeira versão da peça que fracassou que deu errado e que não se sabe se foi escrita por Shakespeare ou não é e o fracasso dessa peça é atribuído justamente à comicidade do fantasma porque quando aparecia em cena aquele fantasma e gritava Hamlet Vigaios o público cai na gargalhada era ridículo haver fantasma de armadura então me lembrou essa ideia também por dois motivos acho o primeiro que o se o 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 hamlet é encenado e o fantasma tem um papel interessante no que o hamlet é nessa encenação e por outro lado é o o o hamlet é uma peça em que a morte é um tema presente o tempo todo e ela fica oscilando né desse lado cômico pro lado trágico então por exemplo a cena do corveiro é toda uma cena cômica sobre a morte que vai dar no desenlace pra então acho que é uma outra analogia que poderia ser feita bom muito obrigado aí pelos comentários ajudaram bastante sinceramente vou comentar a comentá-los rapidamente inclusive pra dar tempo pra mais perguntas se houver hoje tem muito comentário do Luciano sobre a ideia da consumação da imagem durante a vida né então tanto avô quanto eu e isso isso tinha ocorrido com essa formulação e acho que é realmente algo assim incorporado e começar então muito obrigado agora que eu acho que a principal questão diferente da diferença da muito provável morte de um caso nas trincheiras da primeira guerra com relação às três mortes que eu canalizei é algo que é uma excelente questão a cena final ainda parece pra mim um enigma quer dizer já tem uma resposta que eu conheço de uma comentadora chamada de ir lá no Kowalik no que vai tratar dessa questão diz que Nascolás só foi pra guerra porque ele encontrou alguma coisa mais divertida do que ficar jogando baralho e ouvindo música em verbo então vai ser um pouco mais de entusiasmo vai ser um pouco mais animada não deixa de ser uma resposta interessante por que ele vai achar divertido não me lembro de tempo se isso é um romance mas até porque baseado nisso de que o Pedro também ressaltou ele recua perante a dor sempre vai encontrando a primeira guerra agora um outro elemento importante na morte na provável é a função do narrador porque você ressaltou muito bem logo no propósito no início do romance o narrador diz a história é minha vou contar através de um personagem mas eu sou o herói gostei muito do seu comentário nesse sentido eu conto o meu nome falou assim não, o herói sou eu não é o rapaz aí eu sou um veículo mas o interessante é que no final o narrador abandona é como se a história continuasse depois então ele perde o fôlego depois de mil páginas natural ele perde o fôlego mas ele ele se despede no personagem o oposto do romance do século XIX como tem um livro muito bom no Franco Moretti que deu o elfo do Ouro do Caminho do Mundo alguns que você falou me lembraram bastante ele fala sobretudo desses romances de desilusão Bazar, Agostendal Ações Perdidas de Vermelho e Negro ele mostra que a tragédia desses personagens está em eles serem eles colocarem em funcionamento o motor da história e serem embolidos por esse motor da história então a história vai continuar e eles vão sucumbir e como é que o narrador termina a história? arbitrariamente porque ele não pode ficar contando a história ad infinitum é o contrário do motor mágico o narrador morre também de alguma forma me parece antes do que o nosso caso não é só uma maneira de pensar porque realmente essa cena final para mim eu resisto não resisto tem uma resistência em relação à interpretação dela com relação a algumas questões que o Pedro colocou todas muito pertinentes essa questão da insensibilidade eu não tinha pensado ou seja na morte do primo ele se vê você tem nada não ele se vê isso no texto não permite dizer isso ele começa a ver a lágrima como uma composição química ele não suporta para o choro o interessante é o seguinte a mocha não só a mocha que a panela são involuntárias o choro também então quando ele começa a assumir um pouco o controle ele recua acho que isso é um elemento importante há de se pensar essa reação sensível já que se trata de experiências sensoriales perante a morte como ela funciona e por que a ironia assume o lugar nesse instante e por que o Thomas não decide isso também não tem uma resposta pronta um procedimento interessante nessa questão irônica é que é um procedimento comum não só na literatura mas no século na década de 20 na Alemanha quando eu vou mostrar prestar atenção nesses objetos um caso do panela objeto outro uma forma de vida absolutamente inferior como a mosca tanto que é algo ridículo na cena como está colocado tem uma semelhança parecida com alguns filmes dessa época a gente pensar como a estreia filmou a morte de uma menina só através do objeto quem não viu o filme vale a pena ver essa cena quando ele mostra um prato vazio com uma escada vazia com um sótão com roupa pendurada uma cola saindo de um arbusto e um balão de gás pendurando fio de um fio de uma menina ou seja os objetos muito mais humanos contam muito mais uma história do que se te botaria um ator com falas e tal com figuras humanas de uma maneira a mosca e a panela mostra essa quebra de solenidade talvez tenha uma função parecida mas enfim isso é só uma uma um detalhe do que eu estou pensando e eu gostei muito também agradecer ao Pedro pelo sempre enfatizar as questões impressões do que eu não sei a situação concorda realmente quando ele percebe ali a estranheza que ele vê no Jorim espectro não Jorim morto é realmente essa estranheza é um soldado uma coisa estranha também é ele ele recua ali e só para concluir com relação ao tempo nessa diferença entre a transformação do século XIX e do século XX aquilo que o Luciano colocou de onde é que estaria a diferença me parece e aí novamente eu vou roubar uma ideia desse autor que eu citei o Antônio Caês quando ele fala do Nosferato do Moral é a ideia da angústia esse passado ok está superado mas ele vem sombra e aí falta articulação para dizer essa angústia ele vai chorar não vai aguentar vai ligar o computor e a imagem vai ser tirada embora o Antônio Caês fala isso com o psicanalista para descobrir mais isso está no texto o Dasson Heinrich é do Freud essa presença desse fantasma é profundamente inquietante esse texto é de 1918 também um momento histórico parecido então tem um passado parodiado tem um passado superado mas tem um passado angustiado que isso está presente ali agora como isso se está colocando eu acho que o fato do narrador morrer no final ou seja apontar o limite da própria expressão talvez seja o sinal disso mas é uma coisa que também que a André queria desenvolver é isso bom então a gente tem aí uns 20 minutos para questões da plateia não sei se eu não sei se eu não sei se é o que é verdade bom parabéns aí pela mesa vou fazer um diálogo de perguntas na verdade para entregar no nome do Pedro se você faz isso é uma coisa que certamente você teria muito mais coisa para falar sobre esse romance que você estuda muito mas é o seguinte um dos dois primeiro é essa maneira como o narrador abandona a história e ele mandou um livro muito talvez bandeiroso na medida em que ele entrega o personagem para o mundo historiador se transforma porque um personagem de romance nem sempre precisa estar localizado na história pública toda a vivência dos personagens que vivem no Berghof é a perda dessas referências da superfície e o romance termina justamente com uma violenta reinserção nas referências da superfície que são as referências da guerra mundial ali começaria o historiador a narrar a participação de Rascar todos que achou que é normal o romancista mas o que você acha disso mas tem outra coisa que você não falou de uma das tem a quase morte a morte provável na expressão do Luciano é muito boa mas tem a quase morte em que ele passa uma morre congelada porque você não inseriu essa na formação eu não queria um direito onde ela se localiza mas eu acho que é depois da sessão espírita não tenho certeza e parece que é a última tem diversas mortes de pacientes narradas com um recurso de crueldade mas tem essa quase morte de erro que são um delírio do qual ele decide voltar num certo ponto e eu tenho a impressão de que é a última grande cena de morte antes da morte estatisticamente provável seria a morte dele no início da primeira guerra mundial uma guerra muito longa lutando a favor de um país que será derrotado nessa guerra então ele morrerá mesmo então enfim eu só queria saber se você omitiu deixou de tocar nessa quase morte por um motivo se você já pensou nada obrigado pela pergunta não foi uma missão voluntária quando eu fui montar o texto realmente eu pensei mais na morte dos outros mas a sua questão muito boa estaria perfeitamente para incluir a quase morte dele sobretudo por um aspecto que só a parte da sua pergunta eu estou pensando porque tem a ver com a percepção dele quando ele começa a perceber que ele está deixando de sentir o próprio corpo é quando ele se salva quando ele sobrevive então uma boa questão é ser envolvida realmente uma opção voluntária no sentido não vou trabalhar para a morte do avô e do primo porque eles morrem entre aspas duas vezes ou morrem e reaparecem nenhum outro personagem tem isso nada não tem isso a meu ver pelo menos que eu me lembre nem a terra corta também não porque eles são mortes importantíssimas no romance dois físicos inclusive mas a quase morte dele também poderia ser colocado aqui porque tem leito sobretudo ele sentindo o próprio corpo então o corpo ali também é muito forte uma boa boa liga para o povo com isso muito obrigado agora em relação a primeira questão se o narrador se ele abandona a história da mão do historiador eu sempre tinha um máximo derrível agora não tenho não sei se ele abandona a mão do historiador da entrevista pública eu acho que ele abandona a mão do Brest o Hans Castor volta como crávida do tambor na noite não sei quem conhece a peça que é o personagem que volta volta o cadáver com o rosto comido por peixe ele volta para a vida pública para a vida normal ele quer recuperar a noiva que está grávida de outro ele assume esse filho ele assume o passado que não é dele o futuro que não é dele também eu acho que se o Hans Castor volta ele volta como cadáver só que ele larga a mão na história do Brest sem ter essa imaginação o caráter como herdeiro do Hans Castor curiosamente Brest para mais ou menos nunca se deram lá do que o tempo quando sai o César dos Irmãos o Brest diz que para mais ou menos tinha escrito um manual para o pequeno burguê de público então sempre houve ele uma troca de partes constante mas muito obrigado pela questão sobre a questão do capítulo da Neve que eu acho que é um pouco antes depois tem o capítulo da música e depois vai para a guerra se eu não me engano antes de fazer a pergunta queria dizer que eu achei incríveis as duas hipóteses de vocês como antes eu tive tantas de ter que estar na mão de um olhador como essa e muito boa do Daéris a minha pergunta eu vou progredecer a sua contribuição aqui eu só falo mais nesse sentido de falar de um romance específico e entrar nele mesmo direto que eu acho sempre muito bom eu fiquei pensando se for alguma coisa talvez esteja muito simbórico eu vou perguntar mas eu refletir eu fiquei pensando que entre as diferenças na relação da morte do avô e a morte do primo tem uma que para mim chama muito a atenção que você não mencionou que ninguém mencionou é que a morte do avô era narrada no velório ele está vendo o avô já morto ali o corpo é só corpo a morte do primo não o primo está vivo ele está morrendo o corpo ali não é o corpo do difundo eu acho isso muito importante na diferença inclusive das reações eu não posso dizer isso uma não é quase que de certa maneira você pode dizer que o corpo de certa maneira claro que isso nunca é exatamente assim mas que aquele corpo é um jeito ele não tem o outro não a barba ainda cresce ali a barba está se tornando então em princípio esse segundo momento para não falar de algo que é mais impícuno mas que também talvez possa contar quer dizer uma coisa é um avô o avô é aquele que espera-se que vá morrer antes de você mesmo o primo não necessariamente o primo está numa relação talvez mais próxima de identificação com a sua pela qual você se dá conta da sua própria morte mais próxima assim então acho que tem uma tem por mim esses dois aspectos que acho que talvez fosse importante de ser considerado não sei se você acha que isso tem a ver quer dizer também nesse sentido de que um é a morte que já foi o outro ele está morrendo é a morte ainda na vida não sei se você acha que isso é não são ótimas outras histórias não Pedro acho que tem a ver sim a questão acho que é a questão do testemunho o que que o Giancarlo só percebe o que que ele é dado perceber ele é vetado de acompanhar a bolinha do avô esse homem sabe de escrever que ele é isolado e no primo faz uma obrigação moral ele está ali perto do o primo acompanha realmente a gente vê o primo morrendo muito aos poucos parece que o primo consegue agora fazer bem pregas parece que ele consegue escrever o momento exato em que a vida se esvaz o primo descrevendo no corpo acho que isso vive o que ele faz não tem muito como comentar mas a visão do testemunho é muita percepção é importante você falar isso porque uma tem uma ação e o outro está uma cena paralisada paralisada fixa e o único que resta de ritual ali no final é quando ele já volta ele entrelaça as mãos é o único resquício de ritual que tem na cena da morte do primo um gesto que está no ocidente na nossa cabeça agora quando pode você comparar o fato da questão da geração de um você pede um avô que inclusive no interesse de detalhe o avô é uma figura absolutamente anacrônica não é aquele avô mastroso não era uma figura matrosalínica quer dizer ele não pertence àquele tempo ele sobrevive porque o Tomás não escreve uma árvore dura de abater e fica e ele desiste inclusive a morte ele não mora em paz é uma agonia lenta a qual ele desiste muito lenta então esse passado com que ele não se identifica mais ele testemunha e daí possivelmente uma certa frereza o primo é jovem o fato de ser romance de formação o Franco Moretti diz isso o romance de formação a primeira característica é o protagonista tem que ser jovem porque esse período de transição não é mais e ainda não é também então realmente a processa de identificação me parece fundamental eu tendo a pensar sem ter grande certeza que o Eurimann é um personagem do século de romance do século XIX jogado ali no século XX ele é um jovem como foram o Lucien de Roubain-Pré enfim enfim e outros do Horizonte Perdidas do Balzac eventualmente até um pouco virrem mais como eu disse tendo sonhos então quando Hans Kastor vê isso essa pessoa morrer tem um detalhe sim me interessa essa questão da configuração do personagem jovem nesse momento histórico e mais precisamente do Montanha Mágica tem uma contraposição tem um contraponto Hans Kastor jovem apático medíocre tranquilo com a sua mediocridade ele não sofre com isso e esse jovem que paga com a própria vida pelas suas ambições ainda tem o Kragler do Brecht que eu mencionei aqui mas são boas perguntas isso vai dar para pensar sobretudo a questão do verbo da ação de uma morte e da descrição de um quadro estático na primeira na morte do robô mais alguma questão gente a gente tem cinco minutos se alguém quiser precisa porque a gente está gravando isso ficará para a eternidade bom Pedro vou fazer uma pergunta só para usar esses cinco minutos e te dar uma oportunidade de falar um pouquinho mais achei muito bom as perguntas pensaram assim numa coisa que na descrição que é a descrição da lágrima na qual o Pedro tocou bom por um lado tem alguma coisa daquela personagem ilícita dos demônios aquela descrição assim do nascimento como um processo que é um processo absolutamente natural e a ridicularização do chatob bom tem alguma coisa do biologismo nos biologismos em geral que é da ordem exatamente da pretensão de certeza ou seja parece exatamente que o biologismo dá para você uma sensação que é uma sensação de que você pode realmente antecipar que você pode acompanhar a ordem causal bom se a gente pensar por exemplo assim na outra saída que é a saída pelo devaneio pensando no kirger por exemplo repetição ou retomada o devaneio é de alguma forma uma espécie de porta de saída em relação a experiência de biologismos em geral eu fico pensando se a situação do Hans Kastorp e nesse sentido a nossa situação é uma situação de impossibilidade de você se aquietar em qualquer uma dessas duas instâncias ou seja de alguma forma o delírio poético o devaneio poético ele não abre mais para nós uma possibilidade de uma experiência plena você não tem mais como pensar como Schlegel na possibilidade de uma correção pela imaginação dos limites da razão ao mesmo tempo você não tem como se fiar pura e simplesmente na descrição positiva nos processos biológicos e se então essa incerteza essa indeterminação que no fundo tem uma relação direta com a permanência do Hans Kastorp no Berkow se isso não fala exatamente dessa situação que é a nossa ou seja a situação desse ente estranho que se descobre exatamente sem uma possibilidade de se fiar pura e simplesmente no biológico e sem uma possibilidade ao mesmo tempo de se abrir pura e simplesmente para um espaço que é um espaço que parecia corrigir exatamente esse elemento mais assim mais imediato ou seja e só para assim só para só para assentar um pouco se 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 a probabilidade estatística nesse caso não é não é alguma coisa totalmente relevante na própria constituição da experiência que é a experiência humana ou seja que é provável que ele morra bom ressalta a homenia medieval que diz citada pelo parágrafo 54 nasceu já tem tudo para morrer ou seja o que que o que que a probabilidade pode trazer de alguma forma para a gente em relação a essa experiência que é uma experiência que é constitutiva de todo e qualquer instante bom ótimas ótimas colocações o interessante acho que fala um pouco na situação inclusive na situação prática pelo menos eu vejo assim do nosso trabalho do nosso trabalho escrever discutir pensar entre o devaneio e a pretensão de certeza sobretudo quando a gente está lidando aqui por compra de arte a gente quer dizer alguma coisa agora como a gente vai dizer isso que a gente quer dizer e é uma situação do Thomas Mann na época porque o romance dele deve ter sido por muitos como romance filosófico porque se discutir por causa dos personagens o Nato do Setembrinho que ficou discutido em filosofia no meio do romance não sei mas tem um outro termo também que ele identifica que ele de alguma maneira quer fazer isso e identifica pessoas na época fazendo autores na época fazendo que é um termo que em alemão se chama o Paedissa são os românticos Devaneio e Nietzsche segundo ele e ele vê é justamente esse impasse e sabe a palavra que ele vai dar como proposta para a síntese entre essas duas coisas a certeza do Devaneio terceiro raiz não estou brincando isso está no texto está no 1915 ou seja esse conceito foi um conceito disputado bom a gente sabe muito bem quem venceu quem se apropriou dessa palavra mas essa ideia entre corpo e espírito certeza da biologia e capacidade de Devaneio tem uma síntese e essa síntese é o terceiro raiz que se descreve no início da primeira guerra não estou dizendo que ele é proto-nazista nada disso esse é um conceito que está sendo disputado e a gente sabe quem perdeu e a outra em questão da morte eu concordo contigo quando ele passou sete anos e meia tuberculose você não pegou tuberculose inclusive ele bebeu uma mulher doente infectada quer dizer não pode ir até o fim de tudo porque ele fica doente mesmo mas ele fica nessa evitação da da finitude o tempo todo mas ele está já aberto de alguma maneira para isso o interessante voltando à questão da biologia o primeiro momento que ele sai da apatia dele é quando ele vai pegar livros de biologia para ler mas ainda é esse tipo de conhecimento que busca um universal neutro universal que pode ser qualquer um meu corpo é o seu corpo é o corpo de qualquer um que vai falar e é interessante ver como ao longo do romance esse corpo vai deixar de ser esse corpo biológico e vai ser cada vez mais um corpo cada vez mais singularizado mas esse é um detalhe importante como obviamente a biologia é importante no texto obrigado gente eu agradeço ao Pedro Pedro Sequin e Luciano então a gente encerra essa mesa e retoma daqui a 15 minutos a próxima mesa sobre rádio